Sabe o que eu estava pensando aqui nesse momento aqui? Que toda vida existiu doença, toda vida existiu doença. Tem uma época aí que tinha uma doença que atacava os jovens, os adolescentes, a juventude. Na minha época tinha uma doença que atacava, era uma doença chamada fasti. Já ouviu falar dessa doença chamada fasti? Pois era, atacava os jovens da minha época, atacava os adultos também, mas quem mais era atacado era a juventude, eram os adolescentes. Essa doença chamada fasti, a gente só viu eram os pais, as mães comprando biotônico fontoura. Você já ouviu falar no biotônico fontoura? Que era para abrir apetite, tem que tomar biotônico que a gente não está com fasti danado. Era a doença chamada fasti. Mas gente, essa doença sabe o que era? Era a dificuldade. Não era fasti, a pessoa tinha que comer remédio, era para abrir apetite, para encarar as comidas, o feijão. Feijão que muitas das vezes era feita d'água no sal. Feijão que a gente pegava muitas vezes assim, um caroço e olhava assim, olhava assim, via de um lado para o outro, tudo furado de gurgui. Dá para você fazer um rosário, botar uma linha e fazer um rosário. Tudo furado. Aí mesmo, tinha que tomar remédio mesmo para encarar mesmo, mas era o que nós tínhamos muitas das vezes. E esse feijão, às vezes, quando a situação estava melhor, tinha uma mistura ali, tinha um óleo, tinha uma gordura, que era para melhorar. Cabia tomar o caldo e depois tinha que ficar soprando assim, abanando, soprando para afastar os gurgulhos, que era para poder encarar. Agora tinha uma coisa. Os meninos, naquela época, eram os meninos sadios. Mesmo com a dificuldade, eram os meninos dispostos. Eles tinham garra. Ninguém via menino com depressão, ninguém via menino com ansiedade, ninguém via não. A gente via menino jogando bola, jogando piva, andando com uma baladeira no pescoço, andando nos matos, por aí caçando rolinha. Era uma disposição danada dos meninos daquela época. Ninguém via menino com celular, como a gente vê hoje, com smartphone, com tudo igual. A tecnologia hoje está boa demais. Hoje o menino escolhe o que quer comer, hoje o menino escolhe o que quer brincar, tudo enquanto. É dessa forma, mas naquele tempo, os meninos tinham sadio. Olha, o menino ia jogar bola, quando eles chutavam ali aquelas bolas, as bolas canarinhas, não tinha essas bolas de couro que tinha hoje, mas era a bola canarinha, era a bola dentro de leite, que o pessoal chamava. Aí o menino ia jogar descalço, arrancava ali a cabeça, o xamboco de um dedo, no barro duro, na pedra. Aí você que o que ele fazia? Pegava a mochê de terra e jogava em cima. Sabe, várias coisas eram muito complicadas para estacionar o sangue. Hoje, graças a Deus que tem a medicina, se leva para um hospital, se cura, faz tudo. Faz tudo bem protegido, é com chuteira, é com tênis, é com sapato. É desta forma. Então, a gente reclama muito das vezes da dificuldade, da situação. Está difícil? Está muito difícil. A gente sabe que a situação, a crise que nós estamos enfrentando, não está nada fácil, não. Mas há uns anos atrás aí, a situação era, porém, muito pior. Era muito pior. Então, o que eu quero dizer a vocês é que a gente deve agradecer a Deus por estar vivo, por a gente estar enfrentando. Deus está dando força a gente para ir vencendo dia a dia, pós-dias. E é isso. A vida é assim, é sempre as coisas evoluindo, é as coisas se modernizando, e a gente tem que ir vivendo de acordo com o que o tempo vai oferecendo. Então, eu estava pensando aqui, resolvi gravar aqui esse vídeo para vocês, que são seguidores aqui do nosso canal no YouTube, Edilson Salles, você que está chegando aqui pela primeira vez, olha, eu sou Edilson Salles, tá? Não saia aí sem deixar o seu like, sem se inscrever no nosso canal. Quando se inscrever, ativa o sininho, que é para todas as vezes que a gente publicar um vídeo novo por aqui, você receber a notificação que tem vídeo novo no canal, tá? Forte abraço, Edilson Salles. É nóis!